Tava Tinga, essa música vai batendo o paredão limpezinha certinho Efeito Saúl, essa aqui eu vou mandar pra você, viu? Se liga aí Liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, janela vai tremer na rua tu Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, menina Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza Essa porra toda de mim cê pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora É um resumo e muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica É como o maior medo a rotina metódica E vi que um segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística Não deixe o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava o sol insistia em brilhar E a vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca loucura, é só mais um andar de bar Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é rosto Janela vai brilhar e na rua tudo Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível, tudo imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Que foda-se a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível, tudo imprevisível Um abraço meu parceiro Elvio, tamo junto Tá no C10, o Moral de Elas Ei! Tchau! 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 Tchau!